Eu não sei se convidou em vocês. Aqui não convidou não. Putz! Ó, tá sem máscara. Parece o Lucas, né? Uou! Eu não sei como é que é o jogo, tá? Três fugitivos saem para brincar na pista de Redwood Lights. Um deles tem que chegar à construção de Rebel High. Ai, véi, eu tô sem máscara. Aqui é muito roupa de fugitivo. Meu rosto foi revelado. Não parece que eu fui na FB? Tá, a gente tem motinha e tem que chegar até o objetivo. Não, a gente vai caçar vocês. Exatamente. A gente tem voto. A gente tem 12. Vai, vai, vai. Tem que pegar eles. Tem que pegar eles. Tem que dar tapa na cara. Ô, bitch, passa por cima, bitch. Passa por cima, bitch. Olha a manobra. Feio. 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 Aqui é grosseria. Sai. Tu furou meu pneu. Tu furou meu... Mano, eu não tô dando no bitch. Tá, agora é o contrário. Ah, é uma vez cada um. Ah, peraí. É a gente que tá fugindo. Agora é a gente que tá fugindo. A gente tem que chegar até o objetivo do mapa. É o objetivo? É, até o lugar amarelo lá. Pô, você tem bazuca, véi. Por que você não tá usando? Por que você tem que usar mais de você? Por que a gente é bazuca? A gente usou SMG, né? Eles tão ouvindo, bitch? Olha lá, olha lá, trouxé, olha lá, trouxé. Olha lá, olha lá, olha lá. Errou. Caramba, você não perde aqui. Vem, vem cá, vem cá, vem cá pra te ver. Vem aqui. Que caramba, tá fazendo meu pé? Ei, calma, calma. Olha que tu tá. Voltei e respawni que eu caí da moto. Ah, tá. Vai, vai, corre, corre. Ai, eu tô aqui. Ai, eles voltam. Ai, ai, ai. Ó, filho da puta. Sai de ali. Sai de ali. Sai de ali. Morre o není. O není me focando. Não foge. Diz que eu vou dar respawn. Droga. Mano, eu tô lagado de verdade. Meu tiro não dá dano. Boa, boa, boa. Vai girando. Dá na cara dele. Eu vou morrer. Tem vida, tem vida do mapa. Eu tô engatado. Tá lagado ou eu tô engatado? Os dois. Nossa. Morri. Boa, boa. Ata a gente ir, ata a gente ir. Não dá, velho. Não é. Tá saindo sangue e ele não toma dano, por quê? Fica botando. Ah, tá. Ah, então vamos tacar bazuca, já que a moto tá OP. Ó, tu deu essa ideia agora que a gente que vai caçar eles. É. Parabéns. Caralho, eu sou muito gostoso, velho. Olha, dá bem que o boneco anda sem camisa. Olha, velho. Mano, a gente só tem uma doze com pouca munição. Nossa, tem várias armas top. Cês tão quadricinho. Tem um agente duplo, maldito. Ai, mas tô paradinho lá só na chimbica. Por que que a gente tão paradinho? Mano, mano. Por isso que a gente tava paradinho ali. Olá, Leoni. O quê? Tu não morreu? Ai, ai, ai. O cara me atropelou. Olá, eu tô indo em Yolo. Ah. Yolo. Ai. Fodeu. Droga, 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 droga. Eu achei que ia atirar. Ah, tinha sequido. Eu matei ele. Ele me... Eu me matei. Pera, o quê? Ele o quê? Ai. Ó, ó. Zerando. Agora é só seguir a calma. A gente não precisa de bazuca. Já sei como a gente vai fazer. Agora eu sou gostoso em quatro rodas, velho. Caralho, o cara não vai parar. Amor próprio é tudo. Pera aí. Qual é a melhor assalte aqui? Não tem nenhuma assalte boa. Vem pra cá. Por aqui, ó. Vai, vai, vai. Só sair na estratégia aqui, ó. Nossa, que boa ser, mano. Já me rodei. Só vai, só vai, só vai. Ué, eles sumiram. Sumiu. Um foi. Tira com o trabalho, bitch. Fogou a voz. Vai, vai, vai. Me ajuda. O cara só tava... Ai, ai, ai. Eu me ajudei. Eu me ajudei. Ai, moça. Nossa, eu tenho um tiro. Nossa. Cadê o baiano? Cadê o baiano? Aqui, ó. Mentira. Mentira, gente. Ah! 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 Atirei. Ele se matou. Eu nem tentei atirar nele. É muito difícil de chegar, cara. Não, na verdade, deve dar. É só correr. Será que quer aprontar? Trouxe. Vai, vai. Vamos pegar ele de um jeito que eles não vão achar que a gente vai pra eles. Não, voa distrair eles. Mas você não vê a gente no mapa, cara. É, legal. Tranquei a moto. Ahn... Até apaguei a luz. Aqui eu tô no secretas. Agora a moto nem faz barulho. Estão fado, não. Fado, não. dado, dado, dado. Que lindo... Que foi? Ih, que aí, Nany? Cadê o mid? Que tava dançado. Eu não mereço dançar. Quero trocar de dupla. Vamos ver, tem... Vem brincar... Vem brincar 4. 5 e 3. Ali, o 4 ali, pô. 5? Isso é 5? Neoni? Ah, não, eu não vi o i ali, né? Neoni? Mas não é um i, é um 1 em romano. Eu vou bater no zerando ele. Não, pode ser um L em maiúsculo, tá? Maiúsculo? Gostoso demais, mano. Ah, nessa concepção pode ser até uns churros. Cala a boca, Zerando. Mano, esse mapa é muito pior, eu acho, porque não tem, tipo, elevação. O que é antes? Eu acho que... Nem sei. Talvez seja legal. Ah, não! Agora tá talvez equilibrado. Não gostei da minha equipe. O que é o Mild? Entendi esse, o Mild. Eu tô triste, tô triste. Caralho, é longeão. Ai, ai, o Mild. Velho, olha onde é que a gente tem que ir. Ai, 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 ai. Velho, é muito longe o lugar que a gente tem que chegar. É tudo reto, tipo, eu acho que é muito ao tempo. Não, mas eles podem ir no meio das casas, entendeu? Uau. Mas, tipo, segundo andar, a gente não... Ah. Não, mas vocês veem onde é que a gente tá no mapa. Vocês têm armas, gente. É, mas se cair da moto, meio que reseta. Droga. Eu acabei de ver o Mild bater. O Mild vai abaixar a cara na pedra. Ai, o Mild. Passei um treco por cima de mim. Ai. O Mild tá em cima do bagulho. Vamos ver, velho. Entendeu? E acho que agora... Cara, como é que a gente vai pegar ele? Não tem como. Ai. Fudeu. Ai. Tem um muro na minha frente. Não consigo fazer nada. Não tem como. Zerano, socorro. Socorro que eu tô morto. Ah, nem fudendo. Pega o Mild. Ih, foi se apressado. Não dá, não dá. Leoninho, Leoninho, só segue. Só segue a carro. Segue a carro assim. Pá, pá, pá. Vou digitar a carro pra ti. Olha ali, velho, carro. Putz. Tem um muro na onda. Necessita pra levar essa... Manda, manda, manda a EMA. Oh, oh, tô louco. Vai, 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 vai. Caralho, esse barulho. Meu Deus. Aqui, 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 aqui. Vai, vai, não. Tem que subir, tem que subir em algum lugar. Vem pra cá, vem pra cá. Onde é que eu tô aqui, ó. É, eu não posso furar teu pneu. Aqui, aqui, aqui. Só vê, só vê. Tava olhando pra trás. Ih, caralho. Não dá. Tô perto, tô perto, tô perto. Aqui, 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 ó. Sabe aqui, ó. P. Olha ali, olha ali. Só no P. Só no P do Dibri. P. Olha ali, olha ali. Olha ali, eles não tão conseguindo. Ih, um veio. Ah, não acredito que eu não aceito esse tiro. Ai, ai. Tu mandou tiro. É certo esse? Passa pra cá, passa pra cá. Passa pra cá. Isso, isso, isso. Só vai. Aqui, 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 ó. Peraí, peraí. Opa, opa. Onde que eu tô? Onde que eu tô aqui? Ai, ai. Não faz isso. Tô surdo. Tu me surpreceu. Isso é stun. Não vale. Ah, eu morri. Zerano, vem aqui onde eu tô. O Mr. Ah, não. Ele não tá no lugar de chegada, né? Ele tá no lugar de chegada. Isso. Vem aqui, ó. Peraí, peraí. Eu só tenho uma shot. Vem, 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 vem. Vou morrer, vou morrer. Tem um cara aqui, ó. Onde? Cadê? Cadê o cara? É só o Rudeira. Deixa o cara vir. Deixa o cara vir. Deixa o cara vir. Ele tá preso. Ele tá preso. Ele tá preso. Ele tá preso. Ele não morre. Vem, vem, vem. Tu consegue. Só pula aqui. Pula normal. Pula normal. Vai embaixo e pula. Ah, tá. Tá dando um passeio. Vem cá. Vem onde é que eu tô. Mentira. Nossa, é efeito. Ah, é efeito. Vai, 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 vai. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver onde o vídeo tá. Direita, 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 direita. Será que dá aqui, ó? Será que dá aqui, ó? Eu tô fazendo isso toda hora. Eu só tô, né, examinando o campo. Aqui, aqui, ó. Não dá, não dá. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Ali, ali. Sai fazendo isso. Vai, vai. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Sai, sai, sai. Tem que fugir, tem que fugir. Ah, eu fui. Ai! Vai, 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 vai. Eita, cai em cima de mim. Cai em cima de mim. Cai em cima de mim. Não, não, não. Eu vou pegar a mão. Eu preciso pegar a vida. Vocês não pegaram fogo? Sério? O cara tá aqui. O cara tá aqui. O cara tá aqui. Mano, eu tô do lado de vocês o jogo inteiro e vocês não conseguiram me ver. Morra. Vai, vai. Tem vida. Tem outro maluco. O Midi nasceu meio ali, velho. Como... Como que eu nasci ali, velho? Eu tô embaixo da montanha. Olha aqui. Eu tô morto. Eu tô morto. Eu tô morto. Eu tô morto. Pega a vida. Pega a vida. Pega a vida. Pega a vida. O Midi não sou bom de tiro. Então eu vou jogar meu carro contra eles. Depois de morrer. Óbvio. Aqui, aqui. Não consegue vir pra cá, né? Trouxa. Agora faz aqui, 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 ó. Ó lá, ó lá. Trouxa! Ah! Caralho, é muito longe, né? Foi, 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 foi. Ai! Nossa, eu ia morrer. Ai. Foda. Pim, pim, pim. Vai, 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 atravessa. Morre, mano! Ele tomou! Ele não morre, ele não morre. Ele não morre. Conseguiu matar um. O que é? Eu vou estar do outro lado. Olha que otário, ó. Atacando um granado. Ué. Não! Mó tocha aí, você. Morre! Ai! Ai, bitch, você consegue. Fudeu. Tô cercado. Tá do outro lado. Tô cercadão, tô cercadão. Tô cercadão. Ai, 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 ai. Gerando? Não, bitch, 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 bitch. Ai! Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tá, 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 tá. Tá no bequinho. Eu vou pegar a vida aqui. Tô olhando o bequinho ali pra ver se tava ele ali. Hã? Que que cê subiu aí? Calma. Ai! Perdeu a vida aí já, rapaz! Merdi não, valeu. Falou seu trunche. Bruh. Ai, eu preciso parar pra atirar. Eu sou muito ruim. Nossa, eu amassou. Foi muito largo. Foi na metade. Pelí. Não, outra coisa. Matei, matei. Matou. Já tinha matado antes. Não, não, não. Isso é injusto. Olha isso, velho. Não, não, não. Eu vou morrer. Eu tô morto. Eu tô muito morto. Nossa, velho. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Foi bom. Não, não, não. Isso é injusto. É injusto. É injusto. Mano, eu tava muito longe ainda. Amei. Amei.